Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo da Serra da Canastra. Como vocês podem ver, a gente gosta só um pouquinho de frequentar esse lugar, né? Bora lá! Dessa vez fizemos a Rota do Queijo, passando por algumas queijarias e cachoeiras, uma rota bastante legal. Iniciando ali, passando pelas corredeiras do Rio Santo Antônio. E seguimos para a Cachoeira do Zé Carlinhos e fizemos a primeira travessia de rio. Essa travessia, como ela é em curva, você não vê a saída dela. Você entra e já segue à direita pra você poder visualizar ali a saída do rio. Mas é ondinho! A segunda travessia requer um pouco mais de atenção, pois é mais longa e mais profunda também, e contra a correnteza. Esse eu fiz um reconhecimento antes de atravessar, e constatei que o melhor jeito é entrar já seguindo pela direita e deixar pra cruzar a mais próxima saída. Pegar o menor trecho profundo ali possível, né? Vale lembrar que o nível do rio estava um pouco acima do normal ainda, devido às fortes chuvas que deram anteriormente, aí no início do ano. Mas geralmente ele é um pouco mais baixo que isso. É isso aí galera, estamos aqui na Cachoeira do Zé Carlinhos, chegamos de carro até o último ponto ali que dá pra ir de carro. Tem uma trilhazinha, atravessando o rio até agora. Acorda aqui. Estamos quase na Cachoeira do Zé Carlinhos, é isso aí galera, bora! É isso aí galera, a Cachoeira do Zé Carlinhos, água limpinha, tem uma prainha aqui, aqui ó, todo o mal. A Cachoeira top, não tá nem falado né? Um lugarzinho com um acessinho bem legal, dois riozinhos pra atravessar. Um deles a gente atravessa o sentido do rio normal, faz uma curva. Segundo que é um pouco mais complicado porque você vai contra a correntinha, não é recomendado, mas é o caminho que tem. A gente tem a LX Power, não faz nem força. Sai devagarzinho, manter o ritmo, chega tranquilo. A gente tem a LX Power, não faz nem força. E é isso aí? Se inscreva. E aqui galera, os carros que atravessaram o último rio ali, né? Também tem a opção de deixar o carro lá, próxima entrada e fazer todo o caminho a pé. Aí quem tem o carrinho preparadinho já vem até o final, né? Bora voltar então. E aí E aí E aí E aí E aí Esse rio dá um certo receio porque você não vê a saída, cara. E você realmente, você só vê a saída depois que você tá no meio. Que é muito louco você entrar no negócio sem saber pra onde você vai ir, né? Tá vendo? Eu mesmo já tinha esquecido pra que lado ia. É ali, ó. Repara aí, ó. Só a partir desse ponto que você vai ver a saída. Olha lá. Agora estamos aqui no Complexo de Cachoeiras do Ouro. Temos quatro cachoeiras aqui, daqui é a segunda, nós seguimos mais pra frente. Ó, aqui, é top. Água limpinha, né? Show de bola. Show de bola. E olha só que interessante. Aqui nós temos duas cachoeiras. Uma de cada rio diferente. E olha só que elas se unem aqui, ó. Top, hein? No dia seguinte, mais emoção. Vamos seguir para o caminho do céu. O caminho de Delfinópolis, há relatos ali que tá complicado a passagem, mas vamos lá pra ver. Até que chegamos no trecho que tava complicado, mas eu vi que dava pra ancorar o guincho lá na frente, então... Vamos lá pra dentro. Caralho, velho, que da hora! Uhuhuhuhu! Tá feio, olha. Mas é um trechinho bem curto que tá ruim. Nossa, mano! Nossa, mano! Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho... E aí... Ele grava e dirige... Caralho É o costume Você sabe hoje? Não vi Ele saiu que tinha puxado um carro Ele falou Eu não vou voltar lá não O Marco falou Volta que eu puxo Ele não quis voltar Olha os carrinhos aqui Aí ó Você vê que o negócio está pesado Quando até os quadriciclos estão ficando Os dois ficam Ele não pega o carro Vamos lá Vá, vai Vá, vai Vamos lá Já fiz, vamos E aí galera, passamos ali no atoleiro ali no sentido do caminho do céu, está bem pesadinho, mas tem lugar para cor guinche, então não é isso, vamos passando, ajudamos a passar uma galera também, facilitação no carro, daí para baixar o vidro mais, deixa eu achar um córrego aqui para dar uma lavada nos vidros pelo menos, deixa eu tentar subir o drone aí na subida do caminho do céu, bora! Olha a situação do carro, só dar uma limpada nos vidros aqui né, aqui nos espelhos, quer seguir pegar essa paisagem com o vidro aberto né, olha os coletes, uma coisa eu digo, é impossível enjoar desse lugar, E aí 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 o antigo caminho da Wanda, o caminho que a gente desceu e subiu várias vezes no finalzinho do ano passado. Bora conferir como tá depois da chuva? Tá na pedra. Vem pra cá. Um pouquinho passando. Isso. Fala, galera. Beleza? Um reconhecimento aqui no trecho que a gente passou em novembro do ano passado. A chuva deu uma estragada boa, mas ainda acho que como a gente tá descendo, dá pra ir, né? Só que eu preciso ver como tá lá embaixo. Pra chegar lá embaixo tá pior e ter que voltar, né? Pra voltar, pra subir aqui já mais, ficou um pouquinho mais difícil. Tem marca de bastante pneu de moto. Aqui, tá tranquilo, esse pedaço aqui, ó. Vem lá pra baixo. Aqui mesmo tem um baita de um degrau, hein? Ainda dá pra dividir. É, se a gente chegar lá embaixo, o negócio tiver pior, vai trabalhar picareta aqui, hein? Pra precisar voltar. Mas até aqui... O trecho ruim era só até aqui, né? Era que era esses pedaços aqui, mas a gente subiu isso aqui... Três, quatro vezes, em novembro do ano passado. Ela pode ser mais um pouquinho, só por desencargo de consciência. Mas daqui pra baixo era tranquilo, não tinha mais nada. Lá embaixo tem uma toleirinha, uma travessia de rio. Coisa simples. Que pode ser uma travessia de rio, pode ser que seja ruim. Porque tudo que é rio aqui, a água fez um estrago. Aqui ainda dá pra descer também. Vamos vim. Isso tudo é do caminho. Descer a pé, porque... E ó, a água levou bastante até, ficou aqui as pedras, né? Expôs mais as pedras. Aí fez bastante degrau. Então dá uma passante trecho, porque aqui pode dar X, né? Isso aqui, né? Passa aí por dentro. Dá pra descender a pé, tá ruim. Na teoria, até aqui dá pra descer. Parece feio olhando assim, né? Mas... Aí já passou em um lugar pior. O único medo é chegar lá embaixo e tá pior. A parte dos rios lá. Mas lá tem bastante árvores, né? O que a amiga ainda tá fazendo é esse mesmo. Então, subi lá, estudar melhor isso aqui. E ver se a gente desce ou não. Vai. Vai. E ver se a gente desce ou não, né? Vai. 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 Nesse! E aí, como é que você vai fazer? Como você vai fazer nessa parte? Ah, por esse caminho aqui? Espera aí Ah, por isso que você vai fazer? Não pegou em nada Ah, por isso que você vai fazer? Ah, por isso que você vai fazer? Ah, por isso que você vai fazer? É isso aí galera Descemos lá, passamos aqui Esse trajetivo que eu tinha que passar aqui Que eu achei que pudesse estar ruim Porque eles até dormiam Foi tão de boa que o Davi dormiu E ali por ser rio Choveu bastante, já sobe e acaba com o caminho E era o meu medo ali ter virado um buraco E a gente tem que voltar e subir aqui dali Mas então tudo certo, tudo tranquilo Vamos seguir aí pra frente E agora a gente está perto da Wanda já Não dá pra fazer, não dá pra descer Hein galera? Bora? Passeio pra cá? E aí? Bom, bora fazer o caminho agora de volta Para Delfinópolis E é lógico, vamos fazer um caminho Diferente, né? Então bora lá Algumas travessias de rio Diferente, né? Diferente, né? E é isso aí galera Chegamos aqui na casa Bora descansar agora Hoje foi com emoção, hein? Vamos virar aqui Hoje o passeio foi com emoção É, quase me apresentou aí Passamos dois lugares que a galera falou que não estava passando O acesso ao caminho do céu Estava com muito bar Aqui o atoleiro lá Praticamente um prédio ali O tempo que a gente passou animou a galera ali A passar, a galera do troller Porque a gente encontrou coisas no caminho Esse lado que não dava pra passar E eu falei Ah, vou lá pra ver, né? Se tiver onde pôr guinche, não é vai E os caras Chegamos lá Os caras viram como estava passando Os caras viram juntos também Todo mundo ali Tentou passar Mas não deu também Todo mundo usou guinche Passou, todo mundo ficou feliz ali E foi bem legal Mas é isso aí Bora descansar Vou mostrar aqui a casa que a gente está Aqui em Delfinópolis De banha, cintinho Até uma piscininha aqui, ó E é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo nosso Da Serra da Canastra Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe Não se esquece de se inscrever no canal E dar aquela força Até a próxima, galera Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri